Espero que vocês tenham assistido uma pauta maravilhosa que nós fizemos com o professor Afonso Piovesan sobre transplante renal. Sensacional! Vale a pena você divulgar, porque tem informações ali, ó, preciosas. Tem coisa ali que o Papa deu ok, tá? Que pode e a gente não está sabendo. Então vamos lá nos informar. E dali nós começamos a conversar sobre cálculo renal, que é uma coisa também que, nossa senhora, né? Quantas pessoas hoje que parecem umas pedreiras, né? Pelo amor de Deus. Bom, doutor Afonso Piovesan, ele que é professor de urologia da Faculdade de Medicina da USP, chefe do transplante renal lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vamos falar de cálculo renal? Vamos sim. E aí, conta um pouco para a gente esse universo. Bom, é o temido cálculo renal, né? Dizem que a dor de cólica renal é a maior dor da medicina, né? Dizem que dói mais que trabalho de parto. Bom, aí teria uma mulher que já tivesse tido um filho e que tivesse uma cólica renal para nos confirmar isso, tá? Enfim, eu já tive cálculo, mas nunca tive filho, então posso dizer que dói para burro. Nossa senhora. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar a respeito de cálculo renal é que cálculo renal não é a doença que a pessoa tem. Você falar que a pessoa tem um cálculo no rim é a mesma coisa que falar que está com febre. É um sintoma de uma doença. Sim. Então tem um monte de doença que dá febre. Pode ser um apendicite, um resfriado, pode ser uma pneumonia e cálculo no rim é igual. Tem muitas doenças diferentes que fazem as pessoas ter cálculos no rim. Olha que interessante. E, enfim, são pelo menos umas 20 mais comuns, né? Isso é muito importante a gente esclarecer, porque não existe uma regra que funcione para todo paciente que tem cálculo. Isso eu estou falando desde orientações de dieta até suplemento de vitamina e até remédio, né? O que serve para um paciente que forma cálculo nem sempre serve para o irmão dele ou para o vizinho, né? Então aquelas histórias que a gente ouve falar, olha, você tem que comer menos daquilo, não pode tomar leite, tem que comer melancia, tem as coisas mais diferentes que você pode imaginar. Não, tem os folclórios que a gente escuta que são incríveis. Bom, mas enfim. Enfim, isso não serve para todo mundo. O que é bom para um doente, às vezes é ruim para o outro. Então, toda vez que um paciente tem crise de cólica renal, especialmente quando tem muitas crises de cólica renal e fora muito cálculo, a gente tem que fazer uma avaliação em duas partes. Primeiro, ver as pedrinhas que estão formadas, se tem alguma que vale a pena tratar. E a segunda parte, que a maior parte das pessoas esquece, é trabalhar com prevenção. Então, a gente pode fazer alguns exames no sangue e na urina que determinam, que fazem a gente chegar no diagnóstico de qual a doença que está fazendo formar pedra. Olha que interessante. E a partir daí você pode fazer uma orientação que é sempre individualizada, de dieta, algumas coisas que você tem que acrescentar na sua alimentação, outras que você tem que tirar da sua dieta ou diminuir, eventualmente suplementar alguma vitamina que está faltando. As pessoas só lembram do cálculo renal quando tem crise. Então, é muito comum a pessoa ir no pronto-socorro, porque está tendo crise de cólica renal, trata a crise e esquece. Some, nunca mais procura um médico. Exato. E aí, depois de dois anos, tem de novo, vai de novo no pronto-socorro. Aí eu devia ter cuidado disso há dois anos atrás. Então, essa eu acho que é uma mensagem importante. A gente tem sucessos muito, uma até sucesso muito grande em prevenção também. Exato. Agora, Afonso, quais exames que podem ser feitos e começar a formar um diagnóstico? Então, vamos lá. Primeiro, precisa decidir quem precisa fazer o exame ou não. Tem gente que tem uma cólica de rim com 20 anos de idade e vai ter outra com 90. Vale a pena você fazer um monte de exames nesse sujeito e restringir um de coisas na dieta dele ou não? É discutível. Então, a gente costuma indicar essa parte de estudo metabólico, estudo preventivo, para quem forma muitos cálculos ou para quem começa a formar cálculo muito novo. Então, não é para todo mundo, no meu ponto de vista. Nem todo cálculo renal vai trazer problemas, sabe, Gisele? Então, tem muita gente que chega lá com dor nas costas e faz um ultrassom, tem uma pedrinha desse tamanho no rim. Tem que procurar outra coisa para explicar a dor, porque não é a pedra. O cálculo renal, ele só dói, só provoca desconforto quando ele entope a drenagem de urina. É muito importante entender que nem sempre que as pessoas têm cálculo renal no exame de ultrassom ou que vê no exame de check-up, nem sempre isso dói. E, às vezes, a gente não precisa tratar quando o cálculo é muito pequenininho. Hoje em dia, com a popularização dos exames de imagem no check-up, é muito comum a gente fazer diagnóstico de alguns cálculos que a gente sabe que vão viver lá a vida inteira e que não vão trazer problema. O outro lado é que isso, às vezes, é uma bomba relógio. Então, o cálculo está lá dentro do rim, está lá quietinho, não sente nada, mas, de repente, vai para uma fazenda no meio do mato, vai lá para a fazenda no interior do Mato Grosso. Porque só acontece assim, quando a gente está viajando ou quando está no meio do mato. Pois é. É impressionante. É, então a gente tende a ser um pouco mais agressivo no tratamento de pessoas que têm esse tipo de hábito, de ir para um lugar onde não tem serviço médico fácil, porque é um corre-corre. É. A pessoa teve cólica, nossa, tem gente que rola no chão, que não consegue andar. É uma dor realmente muito importante, sabe? E se você não trata isso, num período de médio prazo, acaba mexendo com a função do rim. Olha só. Isso é uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar. Então, mesmo quando o cálculo entope a drenagem de urina de um rim, nem sempre isso é uma urgência urgentíssima. Tá. É relativamente comum esses pacientes caírem em pronto-socorros da vida, né? E o plantonista que atende, forçar um pouco a indicação de tratamento cirúrgico. Tá. Então, o cálculo canureter, entope o rim, faz lá um exame, o rim tá dilatado. Chega lá o médico, olha, seu rim tá dilatado, você vai perder esse rim se não fizer um procedimento, isso é urgente. Não é bem assim. Na maior parte das vezes, quando o paciente tem uma crise de cólica renal, a indicação de mexer ou não mexer com isso é muito mais por conta da dor. Então, tem gente que tem um episódio de crise de cólica e que não quer ter outro. Ou tem algum compromisso, tem uma viagem marcada, ou tem uma cirurgia marcada, enfim. E aí, acaba optando por tratar isso de uma maneira imediata. Mas, 70% das vezes quase, os cálculos acabam sendo eliminados sem a gente precisar fazer nenhuma intervenção. Mas, se o cálculo é grande e o ureter pequeno, como é que vai sair esse cálculo? Então, não, para o cálculo grande não sai. Mas, tem cálculos que são de tamanho muito próximo do ureter. E dói, porque vai, né? Mas, vai saindo, né? Então, isso é uma outra coisa. A gente não tem como dizer quanto tempo vai demorar para sair. Exato. E, no caso, mas aí quando o cálculo é grande não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí não passa no ureter e aí, se você não tirar, vai perder a função do rim. Olha só. O diâmetro desse canalzinho é, em média, 5 a 6 milímetros. Nossa. Então, quando tem cálculo muito próximo desse tamanho ou maior do que isso, aí é melhor tratar, porque a chance de sair é pequena. Agora, tem vezes que o paciente tem cálculo muito pequenininho e que a gente sabe que a chance de eliminar espontaneamente é enorme. Tá. Só para também conversar um pouquinho, o que se faz hoje para tratar uma paciente com crise de cólica, né? Isso. A gente não faz cirurgia aberta mais, faz muitos anos. É uma endoscopia, basicamente. Que nem você faz endoscopia do estômago. A gente trata esses cálculos com endoscopia também. Então, você passa uma câmera bem fininha por dentro do canal do xixi, né? Chega na bexiga, sobe com essa câmera, hoje até o rim a gente consegue subir. Nossa. E aí a gente tira as pedrinhas, tem uma redinha que a gente usa acoplada com essa câmera para puxar os cálculos para fora. Se o cálculo é muito grande, a gente tem como quebrar o cálculo dentro do corpo. Então, nessa própria camerazinha, a gente acopla um sistema de laser, na maior parte das vezes, que pulveriza a pedra ou que quebra a pedra e faz a gente conseguir tirar. Bom, a gente passeou aqui por vários setores. Eu aproveitei aqui a presença generosa do doutor Afonso Piovesan para, assim, estarmos tentando colocar um pouco o assunto em dia da urologia, né? E também aqui falamos, adorei a pauta do transplante renal, acho que isso aí merece até a gente voltar com mais informações. E, infelizmente, o doutor Piovesan é aquele que só estuda, trabalha, não tem Instagram, não tem canal de YouTube, mas você vai poder assistir os programas feitos com ele lá no Canção Nova Play. E poder também mandar a sua pergunta, caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma sugestão de pauta dentro do setor dele. Então, você manda aqui para tvcn.saopaula.cançãonova.com Eu termino agradecendo mais uma vez, Afonso, obrigada, viu, de coração. Você foi um doce de você ter podido hoje estar conosco. É um enorme prazer estar aqui com vocês e conversar com todo mundo que está em casa, enfim, poder levar alguma informação que ajude as pessoas a ter uma vida melhor, né? Graças a Deus. Então tá, gente, um beijo enorme, divulguem o programa Mais Saúde, estamos divulgando saúde e a nossa querida comunidade Canção Nova. Um beijo grande e até o próximo.